Treka Engleman, uma mulher afro-americana, criou a sua própria família típica, sem se importar com as diferenças. E questionada sobre isso, ela deu uma resposta que deixou todos impressionados. Confira! Treka teve uma infância trágica, pois perdeu a mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. No entanto, o resto da sua família estava lá para apoiar ao máximo. Ela ajudou a criar seus primos mais novos enquanto crescia, e isso lhe despertou o desejo de ter os seus próprios filhos. Então, aos 21 anos, candidatou-se para ser mãe adotiva. Ela teve que realizar um curso de dois meses. Porém, quando Treka estava prestes a concluir o seu curso, teve de declarar o tipo de filhos que queria, mas recusou-se a restringir as suas opções. Ela disse que aceitaria qualquer criança que precisasse dos seus cuidados, independentemente de sexo ou raça. Então, ela foi aprovada para acolher até 4 crianças. O repentino conhecimento de que em breve iria cuidar de 4 crianças era assustador, mas ela se preparou para a tarefa. A princípio, a agência ligou para Treka para lhe pedir que recebesse um bebê de 5 dias. Quando o bebê, ele já chegou, Treka apaixonou-se de imediato. Durante 6 meses, Treka cuidou apenas dele. Ele já estava se desenvolvendo normalmente, e ela já estava muito feliz. No ano seguinte, ouviu falar de duas outras crianças, que precisava de um lar, e concordou em acolhê-las. Finalmente, em novembro de 2019, as três crianças tornaram-se legalmente filhos de Treka, e não podiam estar mais felizes. Treka e as crianças costumam ser olhadas de lado em público. Ela disse que uma vez, uma amiga chegou perto dela e disse, Você deveria ter vergonha de ter adotado crianças brancas. Diante disso, Treka respondeu, Você que deveria ter vergonha desse seu preconceito. E enquanto você está perdendo seu tempo me julgando, eu estou sendo feliz com a minha família. E aí, o que você achou da atitude dela? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E aí, o que você achou da atitude dela?